Salve, salve galera, chegando aqui com mais uma edição do Direto do Padoque, dessa vez pré-GP da Bélgica, última etapa da Fórmula 1, antes da pausa da categoria em agosto. Tivemos o dia de mídia da categoria lá em Spa-Francorchamp nessa quinta-feira, com polêmicas nas entrevistas coletivas dos pilotos, chefes de equipe, noticiário pegando fogo, e claro, eu, Carlos Costa, tô aqui na companhia de Guilherme Longo pra tratar dos destaques do dia, começando com crítica de Lewis Hamilton a Max Verstappen, meu caro Guilherme. É isso aí, salve, salve galera, um abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais um Direto do Padoque, agora pré-GP da Bélgica, última etapa antes da pausa de verão, né, importante lembrar, e um dia de mídia bem movimentado, ainda vindo na repercussão do GP da Hungria. Polêmico o GP da Hungria. Polêmico o GP da Hungria e que inclusive acabou rebatendo ali pra todo lado, né, até Logan Sargent, que a gente vai falar depois, esse também entrou no meio da história. Mas vamos começar aí com o Hamilton que criticou o Verstappen por todos os comentários que ele fez, né, ao longo do fim de semana, principalmente depois da corrida, entre muitas coisas que o Hamilton disse, ele falou, o Verstappen precisa se comportar como um campeão mundial e lembrar que ele tem companheiros de equipe, aí ele fala não só de Checo Pérez, mas de todas as pessoas envolvidas na operação da Red Bull. Então, críticas meio ácidas aí de Lewis Hamilton a Max Verstappen, que também rebateu o Hamilton Marco. É verdade, já vale emendar isso, Gui. É, a gente teve essa história aí do fim de semana passado, que o Verstappen participou de um extint de uma corrida virtual durante a madrugada, até mais ou menos 4 horas da manhã, pra disputar a corrida no domingo pela tarde. E o Marco não estava muito feliz, falou, Max não vai mais correr de madrugada. Ao que o Verstappen hoje falou, mas isso não foi discutido. O que temos com certeza é que não há nenhuma outra corrida marcada por enquanto. Mas o Verstappen aí desmentindo o Hamilton Marco e deixando no ar aí, será que teremos outras participações de Max na madrugada? Lembrando que esse ano mesmo ele chegou a fazer uma corrida, uma 24 horas, durante o fim de semana de Fórmula 1, em Imola, inclusive. E ele vence tanto no virtual quanto no físico. Então, assim, não dá pra atribuir também tudo que aconteceu no domingo do GP da Hungria a esse extint que ele fez no virtual. É, eu acho que, dadas as notícias dessa quinta-feira, isso fica até em segundo plano, especialmente depois que vem a pedrada do Hamilton, né? Voltando aí ao que disse o Hepto é campeão mundial, ele coloca também o seguinte, quando questionado sobre o que seria, né? Se comportar como um campeão mundial. Aí ele falou, boa pergunta. O fato é que não é se comportar como no último fim de semana, dando uma fustigada ali no Verstappen. Bem direta, inclusive. Bom, depois do acidente deles na Hungria, polêmica ali em função da manobra do Max, da tangenciada direita que fez o Hamilton também. O fato é que, inclusive, o Hamilton tá na mira dos comissários, não no que tem já uma punição, mas há explicações relativas ao incidente, né, Guiara? E ele não gostou disso, né? Então, a rivalidade vai se reacendendo aos poucos. Pode completar. É divertido ver isso, né? A gente percebe que 2021 não acabou. E o que o Hamilton falou é que ele tá meio inconformado com o documento dos comissários do último domingo, em que, apesar de eles considerarem o Verstappen mais culpado, eles dão uma parcela de culpa para o Hamilton também. E ele fala, onde é que tá minha culpa? Eu não sou o culpado. É. Bom, polêmicas à parte, é importante lembrar que ele vira um pouco à direita ali, né? E isso já quando o Max vem lançado, e óbvio que o Max é o causador do toque, e saiu voando, caiu para quinto lugar, acabou tendo prejuízo já em pista, enquanto o Hamilton conseguiu completar o pódio no GP da Hungria. Agora, falando ainda sobre o Verstappen, ele deve ter um contratempo já no grid de largada para o GP da Bélgica, né, Guilherme? Não, um contratempo dos grandes, né? O Verstappen deve trocar toda a unidade de potência para esse fim de semana. Vamos lembrar, uma unidade de potência atual da Fórmula é composta por seis componentes diferentes, cada um deles dez punições. Então, a partir da terceira... Dez posições de punição. Isso, dez posições de punição no grid, e segundo o regulamento, a partir do momento que você troca três, já é automaticamente uma punição de fundo de grid. Então, independente do que acontecer com outros, se outras pessoas trocarem... Aí, inclusive, a gente discutiu isso muito em 2021, né, que os dois pilotos trocam todo o motor, quem larga por último? Ah, é quem anuncia primeiro, larga na frente. Então, Verstappen, a se confirmar amanhã, né, depois dos primeiros treinos livres, mas ele deve trocar toda a unidade de potência e largar da última posição. Fosse o carro do ano passado, a gente podia falar que o Verstappen estava ali na briga até para vencer. Com o carro desse ano, a situação do grid esse ano é um pouco mais complicada. É, McLaren chegando, o Mercedes vem num bom momento, inclusive, com o pódio do Hamilton na última etapa. Ferrari buscando corrigir os problemas das últimas corridas. Importante, vamos ver se a Ferrari vai conseguir controlar o bouncing nessa etapa de Spa-Francorchamp. Mas, voltando, aliás, a Hamilton e pegando o gancho da Ferrari, meu caro Guilherme, George Russell deu uma leve provocada no companheiro de equipe e no time de Maranela por conta do momento das duas equipes, né? É, o Russell, em entrevista a Reuters, basicamente falou o seguinte, se fosse hoje, Hamilton não assinaria com a Ferrari. Ele acredita que o Hamilton teria visto melhor, né, a situação analisada, do momento da Mercedes versus da Ferrari e falado, hum, talvez o momento seria de renovar. Ou, pelo menos, né, cumprir o contrato, porque ele já tinha contrato até o fim do ano que vem. Só que aí tem muitas outras coisas que entram em jogo, questão financeira, o fantasma do Quim Antonelli, o fato de que ele estava pedindo um contrato multianual e Toto Wolff estava querendo oferecer a ele um contrato só de um ano, a performance do carro ali não teve tanta influência na decisão do Hamilton. É, foi um dos aspectos, não necessariamente o aspecto, né, na decisão do Hamilton de ir para a Ferrari. Agora, seguindo aqui na nossa pauta, pegando a cola, temos de falar de mercado, né, falamos dessa provocação do Russell em função da ida do Hamilton à Ferrari, tivemos mais uma peça do quebra-cabeça na dança das cadeiras na Fórmula 1, agora definida nessa quinta-feira, Esteban Ocon vai para a Haas, meu caro Guilherme. É, aquilo que todo mundo já sabia, né, só se faltava confirmação mesmo, o próprio Ocon já vinha dando indícios, o contrato estava assinado já, então está confirmado a partir de agora, Esteban Ocon será piloto da Haas em 2025, e além, contrato plurianual, então a gente sabe que a Haas tem já a sua dupla definida para o próximo ano, Esteban Ocon e Oliver Berman, pelo menos um estreante, a gente vai ter no grid aí ano que vem. E o que temos de vaga ainda no grid? É, são cinco vagas ainda em aberto, sei se a gente considerar o Sérgio Pérez, né, mas por enquanto está renovado. Cinco vagas estão restantes no grid, uma na Mercedes, uma na Alpine, uma na Sauber, uma na RB, e me fugiu a quinta, Mercedes, RB, Alpine, Williams. Williams. A vaga de Logan Sargent. Chegaremos em Logan Sargent e essa vaga, aliás, poderia ter pintado para Esteban Ocon provisoriamente já em 2024, né, mas Alpine acabou barrando uma ida do francês para o time de Grove em substituição ao Logan Sargent. A gente vai chegar no Logan Sargent, pasmem, ele está no direto do paddock, acho que é a primeira vez na história que o piloto está por conta do que ele fala, não do que falam dele, né. Exato. Mas antes, aproveitando o gancho até do Ocon de saída da Alpine, com o rumo já confirmado para 2025 na Haas, em substituição aí ao Nico Huckenberg ou ao Kevin Magnussen, escolham, mas a Alpine deve ter uma troca de comando em breve, Guilherme. É, a Alpine está nesse caos aí, né, vivendo a pior fase deles na Fórmula 1 e aí englobando toda a questão de grupo Renault, né, não só como a Alpine e agora surge a informação apurada inclusive pela nossa equipe do Motorsport, tanto global quanto da Itália, que vem aí mais uma reestruturação técnica que deve ser anunciada inclusive durante esse fim de semana do GP da Bélgica, quando se completa um ano da demissão de Otmar Safnauer, o ex-chefe da equipe, pasmem, desde esse período, a Alpine está sem um chefe de equipe de fato. Bruno Faman é desde então um chefe interino e o próprio Faman deve ser um dos ceifados nessa história. Faman é atualmente o presidente do braço de automobilismo da Alpine, vice-presidente, e ele deve ser um dos caras aí a rodar nessa reestruturação, mas não necessariamente do grupo Renault, no caso dele deve pegar ali algum outro cargo, mas saindo dessa parte de automobilismo. E é inclusive esperado um novo chefe de equipe, dessa vez definitivo, que é inclusive atualmente chefe da Hightech na Fórmula 2 e na Fórmula 3, então alguém que seria novo dentro do mundo da Fórmula 1, mas que já tem aí um cacife de atuar nas categorias de base. É isso aí, vamos ver se isso de fato se confirma, esse chefe da Hightech, confirma Gui, é o Oliver Oaks, ele foi um dos cotados na época em que Christian Horner estava ameaçado na Red Bull, assumindo inclusive o comando da equipe anglo-austríaca, mas chegamos em Logan Sargent, Logan Sargent não ficou feliz com o que Marcos Eriksson, olha só quem está aqui, falou sobre ele e a relação dele com a Williams, particularmente o chefe do time de Grove, Gui. É, o Marcos Eriksson deu uma entrevista a um podcast essa semana, falando que Logan Sargent e James Volos, o chefe da Williams, haviam rompido relações. E a pergunta é, como que Marcos Eriksson ficou sabendo disso? Então, Marcos Eriksson, que divide equipe na Indy, né Andretti, com Caio Kirkwood, que em teoria é o melhor amigo de Logan Sargent, então foi um telefone sem fio aí o negócio. E o Sargent não ficou nada feliz, inclusive ficou bem pé da vida, falou hoje na coletiva que o Eriksson inclusive tem um histórico de falar das pessoas sem nunca sequer ter falado com elas. E reforçou, né, não, minha relação com o James tá ok, conversamos 20 minutos antes do início da coletiva e por aí vai. Mas uma coisa é fato, Sargent está de fato muito ameaçado dentro da Williams, inclusive James Volos já fala isso publicamente, que a situação ali, a batata dele, não é que assou, já tá quase queimando mesmo. É isso aí, fica o questionamento sobre quem pode pintar nessa vaga do Sargent, lembrando que no outro lado da garagem o Alex Albon tem um contrato de longo prazo com a Williams, o Sargent tem a sombra do próprio Valtteri Bottas, Felipe Drogovic, o brasileiro, é um dos postulantes a essa vaga, bem como na Sauber, que não tem a definição do companheiro de equipe de Nico Huckenberg. E aí, se o André Kimi e o Antonelli eventualmente não for para a Mercedes oficial, se é que dá para chamar dessa forma, né, a Mercedes de fato, as flechas de prato, na vaga do Hamilton, ele pode surgir também na Williams. Mas os indícios últimos são de que de fato o Antonelli vai para a vaga na Mercedes, a história de Verstappen ir para a Mercedes deu uma esfriada. Guilherme, algo a acrescentar ou foi isso pelo dia de mídia da Fórmula 1 pré-GP da Bélgica? Não, e foi um dia de mídia muito movimentado, né, ainda mais quando a gente vem de rodadas duplas, triplas, a gente espera que a segunda, terceira corrida sejam menos movimentadas em termos de dia de mídia, mas bastante coisa hoje e vamos ficar de olho porque amanhã começa aí o fim de semana, lembrando mais uma vez, é um fim de semana que não tem corrida sprint, teremos os três treinos livres, o quali e a corrida, sexta-feira tudo começa 8h30 da manhã com o TL1, depois meio-dia o TL2 e assim que acabar o TL2 estaremos ao vivo aqui no Sexta Livre. É isso aí, então, além de deixar a curtida aqui no Direto do Paddock de hoje, se inscreva caso não seja inscrito e ative as notificações para receber o alerta amanhã do Sexta Livre e no decorrer do fim de semana o Q4 pós-Quali e o programa Pódio logo depois da bandeira quadriculada no GP da Bélgica. Temos outras atrações aqui no canal nesse meio tempo, além da transmissão da Stock Car neste fim de semana em Goiânia. A sexta etapa do campeonato deste ano na Stock Car, etapa do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, não em Londrina e claro, a gente transmite tudo aqui na Motorsport TV Brasil, então se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Fica o convite para você acompanhar a gente também no site motorsport.com, temos o aplicativo disponível tanto para Android quanto para iOS e você pode acompanhar a gente nas redes sociais onde a gente difunde tudo de site, de YouTube, dos nossos agregadores de áudio, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, é só pesquisar Motorsport Brasil que você nos encontra e claro, o link para fazer parte do nosso canal no WhatsApp está aqui na descrição do programa, falei dos agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, é só pesquisar Motorsport Brasil ou PodioCast para você conferir o nosso programa em parceria com a Yamaha Racing sobre motociclismo, a última edição foi especial, temática sobre Valentino Rossi, está disponível aqui no YouTube também. Você pode, aliás, ser assinante do nosso clube de membros, clique em Seja Membro logo abaixo do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives, vídeos, enfim, atrações exclusivas com rico penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula Temos um encontro marcado neste fim de semana, GP da Bélgica, a gente se vê lá, tchau, tchau.